Música É o pantalão de joelho, ok? Bom, então em termos de... só pra gente pegar o esquema da coisa, tá? Em termos de culinárias no mundo, tá? Vamos pensar um pouco. O inverno úmido, Tailândia, ok? Ok? Comida indiana, bem picante e bem agressivo no picante, ok? Comida mexicana, Chile, certo? Aí, na primavera. Na primavera, quais são os efeitos que a gente precisa principalmente? Que a gente conversou? O que tá anotado aí? Tudo em pó. Isso, uma coisa mais seca, certo? Também. Na primavera. Então, a primavera é a hora de comer uma comida de um lugar que normalmente é muito úmido e com uma comida muito seca. Onde é que é que a gente no Brasil tem comida muito seca, por exemplo? Na Amazônia. Na Amazônia é um lugar onde tem muita farinha na comida, né? No Nordeste também tem uma comida muito seca, por outras razões. Mas é um tipo de culinária meio que de lugares extremamente úmidos. Então, isso seria mais ou menos a culinária da Amazônia, por exemplo. A culinária do Pantanal. Feito assado. Tudo muito assado, tudo muito com farinha, tudo muito seco. Ok? Um lugar do mundo onde isso fosse bem evidente. Não vem, nada muito nítido. Eu acho que esses exemplos aqui para o Brasil já servem, mais ou menos. Ok? Aí, verão. Qual é a alimentação de verão que a gente deveria comer? A alimentação do Kerala. Mas isso não é tão claro para você o que significa. Mas é uma coisa muito coco. É uma coisa com esse grau de picante, mas ali, muito coco, muito coco, muito coco. Muita uva passa, muita coisa que seja... Delírio tropical. Oi? Delírio tropical, em um certo sentido. Foi o exemplo que a gente usou ontem. Esses restaurantes naturais saudáveis, que a gente chama, é a alimentação de verão. Ok? Uma alimentação bem refrescante. E, entre aspas, é o que a gente chama de alimentação saudável. Ok? O coco cedo e o coco verde são diferentes? São diferentes. Tudo tem um... O coco que ficou aquela carne bem... É o coco marrom. O coco marrom. Ele ficou muito mais tempo no sol. Então, a gente tem muito mais característica quente do que o coco verde. O coco verde é muito mais fresco. O coco marrom, ele é muito bom para essa época daqui. Ele é um tuoso quente. Correto. Ou outono. Tá? Então, no período das limonções, seria uma alimentação, assim, muito, 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 muito seca. Com tudo muito em grãos, assim, sem molho de nada, etc. E tal. E, a um certo grau, a comida árabe serve um pouco nesse período também. A comida árabe é uma coisa que, no geral, a comida tende mais para o seco. Certo? Porque não tem água. Então, a comida acaba sendo muito seca ali. Tá? Ainda também. Aqui, no outono, é a comida italiana. Tá? Coisas com molho de tomate, coisas ácidas, bobrinha, berinjela, tomate, palmito. Essa, eu, particularmente, eu acho melhor a alimentação para comer a outra. Ok? E o inverno seco é a alimentação paulistana. Ok? Essa aí, eu comi coisas que sejam mais pesadas, em sias de queijo. No Brasil, não existe um lugar melhor para comer que se manter, provavelmente, em São Paulo. Certo? Todo lugar que o inverno é muito seco, muito frio, comer coisas que sejam com um alto grau de queijo, com alto grau de ácido, é muito bom, porque isso hidrata a pessoa e faz ela sobreviver a quem é seco e frio. Tá? O queijo é uma coisa, no geral, que esfria, mas quando o queijo é mais amarelo, ele esquenta. Por isso que é a época de comer moçarela. Ok? Bom, então a gente está no outono, certo? Comer coisas tipo de conserva, picles, etc., é muito bom no outono. A alimentação da tarde tem muitas castanhas, muita paçoquinha, muito pão de queijo, etc. E a alimentação da noite já é uma alimentação mais característica do inverno do que de antes. Então, na noite, no outono, a gente, no geral, está comendo uma alimentação bem que esquenta. Porque a noite do outono já anuncia a alimentação que vem adiante pelo inverno. Ok? Tudo bem até aqui? Sim? Tranquilo? Bom, então o que se come de noite no outono? Uma sopa, eventualmente de alguma raiz, de preferência abóbora, de preferência as raízes que são mais lubrificadas. Abóbora, batata doce, como é que é o mandioca? Baroa. Baroa, obrigado, mandioquinha. Essas são, digamos, as três batatas mais gordurosas, entre aspas. Aí nessa batata já entra um queijinho ali. É, faz três. Batata do... Batata baroa, abóbora e... Doce. Batata doce também. Mandioca. Mandioca é mais seca, né? Se você cozinhar mandioca na água, ela fica boa. Mandioca não é aqui. É aqui. Ou é aqui, nem é a varoa. Isso é uma coisa importante de se falar sobre o adstringente. O adstringente, sempre que você cozinha ele com coisas aquosas, ele fica aguado. O adstringente, sempre que você não cozinha ele com coisas aquosas, ele passa no teu corpo urbando água. Ok? Então, por exemplo, a mandioca. Se você fizer uma mandioca assada, ela vai ser extremamente desidratante para o teu sistema. Vai ser bom quando? No período tipo inverno úmido. Não é só aqui, né? É, mas quenta um pouco. Tá? Quando a mandioca é cozida na água, ela vai ser extremamente benéfica para o outono. Então, isso é, digamos assim, um passo além, quando a gente começa a considerar não só a comida, mas cada um dos preparos. Por que o kit ali numa época fica mais seco? Por que o kit ali numa época fica mais agadinho? Então, aqui é a época de comer caldos. Ok? Tranquilo? Tá? Bom. Alguma coisa que cabe notar, hoje em dia no Ayurveda isso até não é muito usado, mas na primavera as relações de princípios terapêuticos envolvem muita inalação de fungos medicados. O Ayurveda tem um negócio chamado Nirdosh, que é um cigarro inovédico. Porque a pessoa não fica fumando 20 por dia, mas o café não faz aquilo como um processo terapêutico. Ele inala e enala, sem ficar fazendo retenção, para aquilo secar o muro. que está nesse canal. Entende? Então, a Ayurveda usa muito o processo de fumaça como um princípio terapêutico também. Para levar a erva para o mundo. Nirdosh. Nirdosh. Então, sobre a questão do outono, em termos de procedimentos, é a época que a gente tem para começar a cuidar do vata e é a época que os programas de baixa e de enema começam a ficar muito mais interessantes. E nas monções, a gente não faz muito, ponte a caramba porque o águia está muito ruim. Então, a época que a gente normalmente aperta o pita mesmo, a gente faz ele ter verete na ano outono. A gente, de fato, entra com um programa de baixa mais intenso no inverno seco. Isso a gente já vai ver quando virar a estação. Se eu estiver falando muito sânscrito, fica tranquilo. De vez em quando eu volto para o português. Tá bom? Ok até aqui? Então, a ideia é assim. Se você sente que você tem mais desequilíbrio de café, o período de você planejar um detox é muito mais para a primavera do que em outro momento. Se você sente que você tem desequilíbrio de pita, o momento de você programar uma desintoxicação é muito mais o final do verão ou outono do que em qualquer outra época. É no momento que você está mais atrapando. É no momento onde a cabeça bonita para fora para você passar e sair colhendo o cabeça de vato pitocafo. Entendeu? Não entendi. É o momento que está mais agravado. Lembra daquele quadro que eu escrevi ontem? Tensionado e estressado? Quando o vato pitocafo está estressado, é o momento de a gente fazer purgação. No momento onde o vato pitocafo está tensionado, é o momento de a gente fazer pacificação. A gente atua sobre aquilo ali, mas a gente não atua lá no fundo. Certo? Ok, até aqui. Terminamos o outono. Faltou colocar alguma coisa?